Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar daqueles joguitos grátis nessa sexta-feira maravilhosa que vocês muito gostam. Nessa sexta-feira boa, com episódio de One Piece, semana que vem eu acho que não vai ter, mas a semana tem, né, como sempre padrão. E hoje vamos falar de alguns joguinhos aí que estão 0800 no PC. E lembrando aí de um jogaço aí no Playstation que vai sair hoje à meia-noite, você tem até hoje pra pegar se você não pegou ainda. E também mais alguns joguinhos aí de demonstração que estão tendo aí nos consoles pra você pegar também. Se você quiser saber, né, concorrer a um Playstation 5 ou um Series X, você já acessa o primeiro link na descrição aí, leiam as regras certinhas pra você poder participar. Então puxa aquele banquinho que está aqui do nosso lado e vamos falar dos joguinhos grátis da semana aí. Começando aí na Steam nós temos o jogo The Dream Machine, o capítulo 1 e o 2, que estava custando ali quase 10 reais, agora você tem a oportunidade de pegar aí 0800 até dia 17, tá? Então pega aí, se você não quiser jogar você pode deixar na sua biblioteca, porém aqui é por tempo limitado, se você pegar fica sendo seu pra sempre. E aqui a gente tem um jogo de point and click que ganhou inclusive diversos prêmios e um dos seus charmes é a forma como ele foi criado, né? É um jogo onde você vai explorar o sonho de outras pessoas e foi tudo construído com materiais ali feitos à mão mesmo pelos criadores. Em grande parte ali foi usado argila pra construir e dar movimento ali pra esses bonecos que ficam também semelhante um pouco aos filmes ali do Tim Burton. Então é um jogo bem focado ali na sua narrativa, na sua história, com ali bastante foco também na gameplay de point and click. E aí você vai explorar o mundo desse jogo, tem vários mistérios, você vai conhecendo mais sobre a história, descobrindo segredos sobre o jogo. Enfim, é um jogo que pode ser bem interessante, principalmente pela forma artística dele, pode interessar muita gente. E se não te interessar, né? Por mais que a galera esteja elogiando horrores a esse jogo aí, quem jogou, vale a pena também pra aumentar aí aquela sua biblioteca boladona na Steam, vocês sabem do que eu tô falando. Outro jogo interessante saindo 0800 na Steam é o Sherwood Extreme. Esse jogo aqui, você vai jogar como um próprio jogo Disney, como um Robin Wood, você vai usar parkour, você vai usar o arco e flecha. É um jogo bem focado ali pra você ter um pouco de liberdade e uma gameplay ali mais, tipo, aventura meio épica. Então você consegue, tipo, pegar e sair por tirolesas ali, atirando inimigos em câmera lenta, com uma parada bem cinematográfica. Você tem, tipo, canhões que você pode pegar e se lançar no ar, e quando você tá no ar, você vê o que você vai fazer. É aquele tipo de jogo que você se sente, tipo, o poderosão fazendo tudo, andando no high ground da vida, com aquela exploração vertical. Tem modo co-op também. É um jogo bem interessantezinho aí, que pode dar boas horas aí de distração pra você, principalmente pelo estilo de liberdade que ele tenta proporcionar, dá pro jogador. Então esse jogo aí está 0800, que é o Sherwood Extreme. Ainda na Steam nós temos um jogo muito interessante, que inclusive eu devo pegar pra jogar em breve, que é o Metamorphos. Aqui, né, você vai passar pelo templo do guardião, você vai precisar limpar esse templo de uma força maligna que está corrompendo. E o jogo vai se passar nesse tipo de cenário, mesclando os templos do jogo, desertos, e um combate ali, estilo Souls, Hack and Slash, com um combate cadenciado. Aqui na descrição do jogo, os próprios desenvolvedores deixam bem claro que o foco é justamente esse. Você tem um combate ali de perto, né, com um pace mais... Ali você tem que tomar mais cuidado, né, atacar, recuar, esquivar. Os criadores mesmo deixam claro, né, que é um combate inspirado em Dark Souls. Tá, então vai ser um jogo ali que vai ser desafiador. Tá, foi feito por um grupo de estudantes. E se você for ver, ele tem uma movimentação legalzinha, né, pra um jogo de pessoas com pouco orçamento e até pouco conhecimento de criar jogos. Os gráficos deles até que são bem legaiszinhos também. Então é um jogo que pode ser bem interessante, principalmente se você curte o estilo Souls. Tem uma boa dica 0800 aí saindo na Steam. E a galera que jogou já ali deu boas análises positivas pro gamer. O que pode ser bem aí animador pra galera jogar. Indo aí pra Epic Games, né, nós temos o jogo gratuito da semana que é o The Lion Song. Que é um jogo bem focado em aventura e narrativa. Com um design basicamente construído todo em pixel art. E vai ali se focar em artistas ali, austríacos e cientistas. E você vai passar pela vida de cada um deles. E nesse jogo ele tem bastante decisões que você tem que tomar ou que vai impactar. Consequentemente aí nas suas escolhas do jogo. São vários personagens que você vai prestando atenção na história. Você vai pegando tudo e tentando entender o que tá acontecendo. E se envolvendo realmente com a história. É um jogo aí que pode ser bem interessante. Principalmente pra quem curte aí jogos orientados fortemente a histórias, tá. E ele vai ficar gratuito aí até a quinta-feira. E na semana que vem não temos ainda. Quem vai vir de jogo gratuito? Tá, voltou novamente aquela imagem lá de jogo misterioso. Eu arrisco dizer que pode ser um jogo bom. Porque pra eles fazerem esse mistério todo. Antes eles não estavam mais fazendo isso, eles só faziam no começo. E agora eles estavam colocando o jogo de graça direto. E agora não. Agora tá lá jogo misterioso. E vai desbloquear na próxima semana, né. Daqui a alguns dias. E aí, vamos ver. Pode vir coisas boas aí. Dependendo, a gente faz até um videozinho mesmo. Ali na hora ali pra falar sobre isso aqui. Tá. Mas por enquanto são esses aí. É esse daí. O jogo que está gratuito na Epic Games. Pra você pegar esta semana. Não é um jogo gigante, né. Não é um jogo nada triple A assim. Mas pode ser até interessantezinho. Aí você não está sem muita coisa pra jogar. Indo aqui agora para o Playstation, né. Pro console. Nós temos aí um jogo que vai ter novamente a sua fase beta aberta. Durante um período. Vai ficar aí até domingo, dia 16. Então aproveita que dá pra jogar bastante. Que é o Guilty Gear Strive. Novo jogo que vai sair. Ele já tinha tido beta ali anteriormente. Teve até alguns problemas na época. E agora eles vão trazer uma segunda parte do beta. Até com algumas melhoriasinha nova. Como você poder fazer rematch, por exemplo. E inclusive você vai poder jogar com 15 personagens. O que é um número muito bom. Dá pra se divertir bastante. Dependendo do tempo que você pegar pra jogar esse final de semana. Tá. E aqui nós temos um jogo de luta. Que é fenomenal. Principalmente pelo seu estilo artístico. A animação desse jogo. Você olhando aí. Vocês estão vendo de fundo. É muito bonita. Só a animação dos personagens. Você fica com aquilo ali. Te querendo jogar mesmo. Por ser muito bonito. Mesmo que você nem joga jogo de luta. Tá. É um joguinho bem interessante. E o bom é que você vai poder jogar ele ali. Online durante esse período. E você não vai precisar de Plus. Então se você não assina. Ou não está assinando esse mês por algum motivo. Pode baixar. Jogar online. Que a Plus não vai ser necessária. Nesse caso aqui. Então é de boaça pra jogar. Então já confere aí. O Guilty Gear. Pesquisa lá na loja. E provavelmente já deve estar acessível pra você aí. E finalizando. Vamos falar aqui. Do jogaço. Que está 0800 aí pela Sony. E que hoje. Lembrando pra quem ainda não pegou. Hoje é o último dia pra resgatar. Nós temos hoje. Dia 14. Até 23.59. Tá. Pra pegar. Então garante logo lá o jogo. Você pode pegar. O jogo que em questão é o Horizon Zero Dawn. Você pode pegar o jogo se você quiser. Pelo site da PSN. Então se você não tem um Playstation ainda. Só cria uma conta. E pega o jogo. É de boa. E quem sabe um dia. Você vai ter lá. Só você jogar. Ou você pode futuramente emprestar. Pra um amigo que comprou. Pra ele jogar. Vai que ele comprou depois disso. E não sabia. Então vale a pena pegar. Até se você não tiver um Playstation. Você não sabe o dia. De amanhã. E Horizon Zero Dawn. É um jogaço. De mundo aberto. Massivo. Com muitas horas de gameplay. Com personagens interessantes. História interessante. Você tem séries de habilidades. Ali que você vai desbloqueando. Inimigos. Cenário. É um jogo de mundo aberto. Muito completinho. Muito bem feito. E que. É um dos melhores jogos. Que foram dados de graça. Até agora. Pela Sony. Pelo menos. Então. Vale a pena. Então não perde. Pega lá. Que hoje. É último dia. Acabou. E aí. Não sei qual vai ser o próximo jogo. Que vai entrar. Mas provavelmente. Você nunca mais vai poder pegar. Esse jogo de graça. Eu acho. Então. Corre logo. E aproveita. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui jovens. Um beijo no Papão. É nóis. E fui.